Gente, a receita de hoje, eu vou fazer sardinha na panela de pressão em 5 minutos. Olha, então aqui tem, olha, tem 3, 6, 7, 8 sardinhas limpa, sem cabeça. Então, a gente, primeiro a gente põe a sardinha. Olha, a panela não tem nada dentro, viu? Arruma a sardinha certinho aqui assim. É muito simples. Tá vendo, ó? Sardinha. Então, são 8 sardinhas. Aqui tem uma cebola picada e 2 dentes de alho picados. E aqui tem 1 quarto de pimentão verde. Pode ser o vermelho, tá bom? Aí a gente põe em cima, tá vendo? Não frita nada. Vai tudo aqui em cima. Lá em cima, a gente põe em cima da sardinha. Olha, aqui é uma xícara de chá de molho de tomate. A gente faz isso, põe tudo. Aqui é uma xícara de café de vinagre branco. Aqui é uma xícara de café de óleo. Tudo aqui, ó. E uma xícara de chá de água. E aqui tem uma colher de chá de sal. Sal é a gosto. Eu não gosto muito salgado. Então, eu vou colocar uma colher de chá. Se vocês gostarem de pimenta, pode pôr pimenta também. Agora, eu tampo a panela. Desse jeito, sem fritar nada. Tampa a panela. E vai pro fogo. A hora que começar a chiar, a gente abaixa o fogo e conta 5 minutos. Desliga o fogo e espera ela esfriar totalmente, sair toda a pressão, pra depois a gente abrir. Bom, gente, o peixe já ficou pronto, a sardinha já tá pronta. Ó, tem que deixar sair a pressão sozinha. Agora eu vou abrir pra vocês verem. Ela fica inteirinha, fica parecendo aquela sardinha que a gente compra, sabe, de gatinha. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 5 minutos só da pressão, não mais que isso, o chiovo até escober 5 minutos. O chiovo até escober 5 minutos, o chiovo até escober 5 minutos, o chiovo até escober 5 minutos. O chiovo até escober 5 minutos, o chiovo até escober 5 minutos. Fica muito bom viu gente, fica bom mesmo. Então essa foi a receita de hoje, espero que tenham gostado, até a próxima receita, se gostaram do joinha, se inscrevam no canal, obrigado, até a próxima receita.